Hoje a publicação do aumento do secretariado do governo Amazonino Mendes no diário oficial não agradou a população e principalmente a classe dos professores que brigou durante mais de duas semanas por um reajuste. O decreto assinado pelo governador Amazonino Mendes dobra o salário dos secretários. Esse aumento foi dado por meio de abono salarial no valor de 14 mil reais. O benefício também foi concedido aos secretários executivos e presidentes de autarquias no valor de 11 mil e 600 reais e também para secretários adjuntos com abono de 10 mil e 200 reais. É importante ressaltar que o aumento não passou pela aprovação dos deputados na Assembleia Legislativa do Amazonas. E vale lembrar também que o governador só concedeu reajuste salarial de 27% aos professores do Estado após 16 dias de greve e aulas paradas. Quanto ao aumento no salário dos secretários, o governador Amazonino Mendes justificou que está dentro da lei. Os comerciantes estão otimistas para o feriado do Dia das Mães. Eles esperam um crescimento de 2,5% nas vendas. E os aparelhos de TV têm sido os produtos mais procurados por causa da Copa. Faltando um mês para a segunda data mais esperada pelos comerciantes, já tem promoção na vitrine. Esta vendedora ambulante ainda não decidiu o que vai comprar de presente para a mãe dela. Na verdade, eu prefiro dar o dinheiro e ela comprar o que ela quer. Ela é meio enjoadinha. Já a dona Alessandra disse que pretende gastar até 150 reais. Então, acho que eu vou dar um perfume. Acho que manda a gente, eu e minha irmã, só eu e minha irmã. Acho que é um valor de 150 reais. Eu espero, né? A expectativa para o comércio no Dia das Mães é grande. A data perde apenas para a movimentação das festas de fim de ano. Segundo a Câmara dos Dirigentes e Logistas, o crescimento nas vendas vai ser de 2,5% em relação a 2017. É um número positivo. Nós entendemos que o Brasil já está saindo um pouquinho da questão da rezação. O estado do Amazonas ainda está patinando, mas nos dá um alento que teremos um crescimento, por mais que seja tímido, mas um crescimento nos ajuda a entender que dias melhores virão. Esta loja de calçados no centro da capital já se prepara para atender a grande demanda. Já é tradicional. Nós temos todos os anos aí um kit especial para o Dia das Mães, voltado para o Dia das Mães. E provavelmente esse ano vai acontecer. E olha, em 2018, o produto mais procurado deve ser a televisão. Em segundo lugar, apesar da queda em relação ao ano passado, continuam as roupas e lingeries. Isso também tem muito a ver com a questão da Copa do Mundo, algumas famílias se juntam e compram uma TV de LED ou alguma coisa assim. Pois é, este ano as mães não devem ganhar presentes caros, mas a boa notícia para elas e para o comércio é que os filhos não vão esquecer desse dia. Vou pesquisar primeiro, rondar, para ver o que mais ou menos ela quer para poder... Mãe não tem preço. É verdade, não tem preço. Agora o futebol. O Manaus fez hoje o último treino antes de enfrentar o Paysandu amanhã na Arena da Amazônia pela semifinal da Copa Verde. Quem acompanhou e traz os detalhes para a gente é o repórter Vitor Hugo. Oi Mariana, nós estamos aqui no treino do Manaus Futebol Clube, que amanhã vai ter uma grande decisão pela frente. É o segundo jogo pela semifinal da Copa Verde. O primeiro jogo foi disputado lá em Belém, na casa do adversário, o Paysandu, e o time amazonense perdeu de 2 a 1. Nesse segundo jogo, o Gavião do Norte precisa de um simples resultado de 1 a 0 para chegar à decisão. E os meninos estão bem motivados, já que eles foram recentemente campeões amazonenses. E o técnico Igor Cearense conversou com a nossa equipe e explicou sobre a expectativa desse jogo. E a gente está ansioso para o Campeonato Brasileiro, Série D, mas antes vamos pensar no Paysandu, porque não tem nada a ganhar, o adversário é muito forte. O adversário tem um contra-ataque muito bom, tem grandes jogadores, tem um elenco forte, mas a gente também está bem focado. E o Manaus hoje, o principal é a obediência tática desses jogadores e o foco. Os ingressos estão sendo vendidos nesse site aqui que está aparecendo na sua tela. E amanhã, a partir das 18 horas, aqui na bilheteria da Arena da Amazônia, duas horas antes do jogo. Volto com você, Mariana. Obrigada, Vitor. Olha, em outubro, o Amazonas participa da fase final do Campeonato Brasileiro de Karate. E a grande esperança vem de uma menina de apenas 7 anos, que mesmo sem patrocínio não desiste do sonho de se tornar uma das maiores karatekas do estado. Olhando assim, estamos diante de uma simples menina que, como as outras, adora brincar com bonecas. O que você mais gosta de fazer quando você está em casa? Ah, treinar, brincar, jogar videogame. Mas Kayane não é uma garota comum. Ela iniciou no karate aos 5 anos. A ideia foi do pai. Inicialmente, seria apenas para melhorar a disciplina da filha. Mas a pequena guerreira tomou gosto. E quando chega na academia, aquele rostinho angelical se transforma. Hoje, Kayane é faixa laranja e a melhor karateka do Brasil na categoria dela. Já são 8 medalhas, sendo 3 de ouros conquistadas no Campeonato Brasileiro. Mas para alcançar tudo isso, foi preciso muita dedicação. Sempre sobre o olhar atento do mestre Washington. Cadê a força que você deixou em casa? Pode ser. Já meia, falta de novo. Como eu costumo dizer, isso é um talento natural, né? Cabendo para nós, os instrutores, os professores, apenas conduzi-la no que ela já trouxe de casa, já trouxe do berço. Então, assim, é um atleta que, como eu falei em outras oportunidades, o céu é o limite se continuar assim. Tanto com a boa vontade dela em treinar, a minha boa vontade de ensinar e a boa vontade da família em apoiá-la, né? São mais de 8 horas de treino por semana. A final, em outubro, Kayane vai para mais uma final em Minas Gerais. Então, a final do brasileiro, para ela, começou agora. Lá é o dia de escolher quem vai subir no pódio. Então, os treinamentos dela vão se intensificar mais ainda. Eu costumo dizer que o atleta, quando ele consegue uma vaga e um título, ele consegue um problema para ele, porque o compromisso dele aumenta. E a responsabilidade também, tanto a dele como a nossa. Mas quando Kayane entra no tatame, nunca está só. A família sempre está junto. Na verdade, desde que iniciou no Karatê, os parentes se uniram para permitir que ela se mantenha no esporte. Hoje em dia, o Karatê entrou na minha vida, não só na minha vida, entrou na vida da família da minha esposa, na minha família também, na família lá de casa. Então, hoje em dia, a nossa vida é o Karatê. Ao longo desses dois anos, a família da Kayane se envolveu tanto no Karatê que eles saem diariamente em busca de ajuda financeira para que ela possa participar dos campeonatos. Ela já saiu de Manaus duas vezes. E este ano, tem uma terceira. E aí, entra em cena, muitas vezes, até a cara de pau de um dos parentes para conseguir o patrocínio, já que ela não tem ajuda de ninguém, a não ser de parentes, amigos e também alguns empresários. Essa senhora mete a cara mesmo, às vezes até chega a cara de pau, te toma aqui e me dá o dinheiro. É, eu chego assim, ó, é o seguinte, me arranja 50 reais aí. Quando me dá os 50 reais, está aqui a tua rifa. Agora espera só o dia do sorteio. E assim vai? E assim a gente vai, o meu genro, o tudinho. Na realidade, a família toda é empenhada, entendeu? Mas do jeito que você está treinando e treinando, daqui a uns dias acho que vai ter o quê? Mais faixa, medalha ou mais boneca? Mais três. Mesmo sem um patrocínio fixo, se depender do treinador e principalmente da família, Kayane ainda tem muitos golpes pela frente. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, e a gente volta a se encontrar amanhã, às 18h15. Até lá! Música 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 Música